E aí pessoal do Bem Vindo à Sérvia, aqui quem tá falando é o Thiago, diretamente de Belgrado, nesse sábado de sol lindíssimo de primavera, tô aqui num parque em frente ao meu prédio, pra filmar um vídeo rapidinho pra vocês, falando sobre o Globo Repórter, que foi emitido ontem, sexta-feira, dia 10 de abril, sobre a Sérvia. Então pessoal, hoje, como a diferença de horário entre o Brasil e a Sérvia agora é de 5 horas, eu não pude ver o programa ao vivo, né, porque ele começou por volta das 4 da manhã, então pra mim foi tarde, mas eu tava tão ansioso que eu acordei hoje sem despertador nenhum, às 6 da manhã, em pleno sábado, e liguei o computador e não pude acreditar, pessoal. Caixa de mensagens nos e-mails, no Facebook, em todas as redes sociais lotadas, recebi mais de 200 mensagens e aí demorou até pra eu conseguir começar a ver o programa, porque tanta notificação que veio chegando e tal. E agora eu queria, antes de mais nada, agradecer a equipe do Globo Repórter, agradecer a Glória Maria, a produtora Ana, Flávia, ao Adriano e ao Guilherme, que estiveram aqui em Belgrado. Eles não têm ideia, se vocês estiverem assistindo esse vídeo agora, Ana, Glória, Adriano, Guilherme, obrigado de coração em meu nome e em nome de todo o povo sérvio, pelo programa que vocês fizeram. A Sérvia é um país incrível, como vocês tiveram a chance de ver e vocês foram o primeiro programa que conseguiram transmitir aquilo que é de mais valioso aqui na Sérvia, que eu acho que é exatamente como eu disse no programa, a alma das pessoas, né, como eles são um povo hospitaleiro, que tratam todos muito bem e que você se sente bem onde quer que você vá, você se surpreende com a hospitalidade das pessoas, o jeito que eles te tratam. O programa pra mim foi o melhor já feito até agora sobre a Sérvia, eu nunca vi nada igual, porque todos os outros programas até então parece que focavam muito nas coisas turísticas básicas, né, as atrações. E o Globo Repórter de ontem, e que foi reprisado hoje, vocês conseguiram captar a essência da Sérvia, viajaram pelo interior, conheceram cidades remotas até, né, vilarejos, conversaram com as pessoas mais simples, que são sérvios 100% mesmo e vocês viram que tudo aquilo que eles mostraram pra vocês é sincero e todo mundo que assistiu isso sentiu a mesma coisa que vocês. Então vocês estão de parabéns pela montagem do programa, por todo o roteiro que vocês planejaram e realizaram aqui. É uma promoção que a Sérvia precisa muito. A Sérvia é um país que, devido aos problemas das guerras na década de 90, ele é muito mal entendido até hoje em dia por pessoas do mundo inteiro, brasileiros também, claro, mas pessoas do mundo, né, ocidental, que não sabem muito bem como funcionam as coisas aqui, ou então acham que sabem. Quando a pessoa chega aqui, ela vê que não adianta. Nós somos todos iguais, nós somos seres humanos, pessoas de carne e osso, que têm sentimentos e com uma mentalidade muito parecida, os sérvios brasileiros são realmente povos muito parecidos. Então, muito obrigado, tá, pelo programa, realmente sensacional mesmo, então de parabéns, toda a equipe. Agora, minha opinião mais detalhada sobre o programa é a seguinte, eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo suas opiniões, 99% das pessoas acharam sensacional, todo mundo que assistiu achou ótimo, só teve algumas coisas que as pessoas não gostaram muito. Uma foi não ter mostrado muito Belgrado, tudo bem, claro, eu acho que faltou um pouco mostrar a parte urbana da Sérvia, talvez, mas, considerando que vocês têm uma limitação de tempo, eu acho que vocês foram atrás daquilo que realmente importa, todo mundo mostra Belgrado, todo mundo mostra a vida noturna de Belgrado, a parte urbana. Vocês, como eu falei antes, foram o primeiro programa a ir além. Eu sempre falo aqui, eu sempre falo que o coração da Sérvia, a alma da Sérvia está no interior, e é o que eu sempre recomendo para todo mundo que viaja para cá, é realmente sair de Belgrado, porque muita gente vem, passa um, dois dias em Belgrado e vai para outros países, vai para outros lugares, e acaba que vê aquela, assim, conhece a Sérvia, conhece a capital, mas não tem aquela experiência autêntica mesmo, como a que vocês tiveram durante a gravação do programa, que é quando você sai do país e vai para, sai da cidade, da capital e vai para o interior. A outra coisa que muitos sérvios falaram, incrível, foi que a Sérvia foi apresentada como um dos países mais jovens do mundo, e eles falaram, não, isso é um absurdo, a Sérvia é um dos povos mais antigos da Europa, um dos países mais antigos, a gente tem uma história antiguíssima, e o pessoal do Globo Repórter não chegou nem a ler o que está escrito na Wikipédia. Bom, gente, quem fala isso, que a Sérvia é um país mais jovem da Europa, isso não deixa de ser verdade, né, porque a Sérvia só existe como Sérvia, com o nome de República da Sérvia e com o território que ela tem hoje em dia, desde 2006, quando o Montenegro se separou, né, então realmente é um dos países mais jovens do mundo, mas a história desse país data de muito, muito tempo atrás, e o povo também tem uma história de séculos e séculos atrás, como a Glória Maria chegou a citar quando ela visitou o Kalemegdan, a fortaleza de Belgrado, no programa, ela falou exatamente que a fortaleza foi erguida no século III, e que muitas civilizações ocuparam e tal, e então, para mim, eu sei lá, eu acho que o programa foi sinceramente sensacional, sensacional, eu realmente estou muito grato, eu acho que todo mundo da Sérvia, ele se concorda comigo, todo mundo que consegue enxergar a proporção dessa divulgação que vocês fizeram no país, então, Glória, Ana, Adriano e Guilherme, muito obrigado a vocês, tá, e é isso aí, eu só queria deixar esse agradecimento aqui em forma de vídeo, e também queria convidar aos que assistiram Globo Repórter para entrar no meu blog, o Bem Vindo à Sérvia, acompanhar o meu canal no YouTube, que vai descobrir muita coisa interessante, vou estar sempre mantendo atualizado, e vocês vão poder viajar pela Sérvia sem sair de casa, mas o ideal é que depois de ver todo o material, saiam de casa e venham para cá, para conhecer essa beleza que é Belgrado. Então, pessoal, é isso aí, agora eu vou dar uma curtida um pouco, o dia tá lindo, vou dar uma passeada, mas depois a gente continua lá respondendo os comentários, as mensagens e os e-mails no Facebook. Valeu, até mais, pessoal, um abraço, tamo junto, bem-vindo à Sérvia!